Marisa morreu triste, Dom Jerico, porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela, eu vou dedicar. Eu tenho 71 anos, não sei se Deus me levará em curto paz, eu acho que eu vou viver muito porque eu quero provar que os fascínoras que levantaram lesiandade com a Marisa tenham um dia a humildade de pedir desculpas a ela. Se alguém tem medo de ser preso, eu quero dizer o seguinte, esse que está enterrando a sua mulher hoje, não tem. Querida companheira Marisa, descanse em paz, porque o seu Lulinha Paz e Amor vai continuar brigando muito para defender a sua honra e a sua imagem. Obrigado.